Vai no velho mil Ronaldo Manuel de Paranapuã Vai no Ilustre, ainda boiado a Pedro Valente Capricha a semifinal Ele não caprichar, está do jeito Está no pente, um grande profissional Equipe, equipe marca Texas, alege Alex Parabéns, Alex, meu irmão Essa quero dedicar Ao meu amigo Inacinho, a sorteira abriu A sorteira abriu, aí já entrou na roda Já entrou na roda contra a mão dele Está sentado, vai parar Cadê a galera, faz barulho Perdeu os santos Que show, que show, Henrique Moraes A cena perfeita No paulista de Paranapuã Ronaldo Manuel Júnior, animal ilustre No Pedro Valente, entra E entra fora da mão dele O tempo exigiu como ele entra fora É distribuir para dentro Sabe usar muito o meio equilíbrio O jogo de braço, alto basicamente Com essa bombaria Ele pode assumir a liderança Aguardando nota A cena perfeita E aí Hoje estamos E aí A cena perfeita